Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje eu vou te ensinar como parear e conectar um controle de videogame na sua Smart TV Samsung. Essa Smart TV é uma Neo QLED QN700B, mas esse procedimento é o mesmo para as linhas QLED ou para as linhas de entrada da Samsung que tem o Hub de Games, onde você consegue jogar sem um console através da sua Smart TV. A gente já fez vídeos sobre isso aqui no canal. Para a gente poder parear e conectar o nosso controle é muito simples. Você precisa ter um controle Bluetooth, que nem esse do Xbox e, logicamente, claro, a Smart TV. Aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos até as configurações da nossa Smart TV, aqui em todas as configurações, vamos clicar e abrir todas as configurações e vamos até a guia de conexão. Aqui em conexão, nós vamos até gerenciador de dispositivos externos. Por aqui, nós vamos em gerenciador de dispositivos de entrada. E aí, nós vamos clicar em lista de dispositivos Bluetooth. Vamos clicar e vamos esperar que a lista seja aberta. Por aqui, vai aparecer um ícone de buscando. É aí que você vai ligar o seu controle e vai clicar no botão de parear. No caso do Xbox, é aqui em cima. A luz, nesse caso, vai começar a piscar incessantemente e ele vai fazer a busca lá na TV. Às vezes, pode demorar ou não essa busca até que o dispositivo apareça na lista da Smart TV. É só a gente aguardar que ele vai aparecer. Prontinho, demorou um pouquinho, mas apareceu o nome de Xbox Wireless Controller. Aí é só a gente fazer o seguinte. Destacar aqui o controle, clicar e clicar em parear e conectar. Aí ele vai começar a ser pareado e conectado e pronto. Xbox Wireless Controller está conectado na Smart TV Samsung. E olha só, a partir disso, eu consigo mexer na Smart TV com o meu controle do videogame. Uma beleza, né? Aí você consegue ir lá no Hub de Games da Samsung e jogar os seus jogos em nuvem, além de controlar a sua Smart TV com o controle de videogame. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece do like, se inscrever no canal, que nos ajuda muito. E também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu!